E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou fazer o review das miniaturas do Mansions of Madness 2ª edição que foi trazido aqui pela Galápagos aqui pro Brasil. Eu vou fazer novamente não o review das regras ou do gameplay desse board game eu vou fazer o review estritamente das miniaturas sobre o ponto de vista de uma pessoa que vai querer pintar elas. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra Pintando Miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Então, bora ver como ficou mais esse review! O Mansions of Madness 2ª edição foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos em 2017, mas esse jogo já saiu lá fora em 2016. Esse jogo tem 8 miniaturas de investigadores e mais 24 miniaturas de monstros. É claro que algumas esculturas se repetem. Bom, eu já vou falar agora que essas miniaturas não são das melhores pra se pintar e eu já vou ponto a ponto dizendo o motivo. Mas pra começar, vamos falar dos investigadores, que estão numa escala de tamanho bem pequeno e as esculturas são bem meia boca. Falta detalhes em alguns lugares como, por exemplo, as bocas de alguns personagens e também as mãos, principalmente entre os dedos. A maioria vira uma maçaroca lá que na hora de pintar fica bem difícil você distinguir entre os dedos e você tem que acabar meio que desenhando pra você criar algum detalhe. Apesar disso, a maioria estão em posições relativamente fáceis de pintar, né? Não tem nenhum que tá com o braço com locais muito difíceis de se acessar. A maioria tem o braço afastado no corpo ou totalmente colado, né? Então não sobra aqueles pequenos espaços pra você entrar com o pincel. E isso já dá uma boa facilitada. Agora, uma coisa que não facilita em nada são as rebarbas. Elas são do tipo que passam na lateral dos personagens, por cima da orelha, por exemplo. Só que o problema é que como a miniatura tem detalhes menores muito rasos, as chances são de você tirar a rebarba e arrancar uma orelha sem querer. Ou acabar deixando uma ou outra rebarba que estão nesses lugares mais ingratos. Acho que dos heróis, a pior miniatura é a da Rita Young. Além da escultura ser horrorosa, ela tem pouquíssimos detalhes. Os monstros a coisa não melhora muito em termos de qualidade de escultura. Essa que tá aparecendo agora, por exemplo, é a pior na minha opinião. Os problemas são os mesmos. Falta profundidade nos detalhes na maioria das miniaturas. Em termos de facilidade de pintar, varia dependendo do monstro. Por exemplo, o The Deep One é mais chato de pintar, mas nada muito difícil de chegar com o pincel. A parte mais chata fica meio que por baixo dele ali, por causa das quatro patas. Mas o quesito dificuldade e locais difíceis de achar, com certeza o que ganha é o Star Spawn, que é o boss maior, a miniatura maior do jogo, que tem certos lugares que são uma atrocidade de chegar com o pincel. Mas a gente vai falar dele mais pra frente. Se for pra escolher a melhor escultura entre os monstros, na minha opinião, o Cultista, que é um dos que eu pintei em live, é um dos que mais abre possibilidades e a escultura não é tão ruim. O mesmo serve pro Ghost, que eu também pintei em live, que tem uns detalhes legais e dá pra pintar de cores diferentes. Já, por exemplo, aquela miniatura que é um trio, em inglês ele chama Riot, eu não sei em português, tá? Tô falando tudo em inglês porque meu jogo é em inglês, infelizmente. Esse tem a pior escala de todos nas miniaturas. Parece que eles são desproporcionais até entre si, entre os três, parece que eles já estão desproporcionais. E se a gente comparar o trio com o resto do jogo, fica bem estranho também. Essas são aquele tipo de miniatura minúscula que tem várias partes que parece que vão quebrar. E algumas dessas miniaturas nem encaixam direito na base. É uma luta pra você conseguir encaixar o pininho no buraco que tem na base pra deixar a miniatura de pé. Você tem que às vezes amassar esse pino pra ele caber ali dentro porque ele parece ser um pouco maior em alguns monstros. Mas em contrapartida, o fato das miniaturas não virem presas na base já ajuda bastante na hora de pintar. Agora falando da miniatura do chefão final, que é a maior miniatura do jogo, eu preciso dizer que eu acho essa escultura bem ruim. Pra começar, que direto da caixa ele é completamente torto a ponto de ele nem sequer encaixar direito na base de maneira que as quatro patas do bicho toquem a base ao mesmo tempo. Parece que você encosta uma e as outras três ficam de pé flutuando. A asa dele também foi finta de um jeito muito infeliz. O único jeito é você desentortar elas bem na base da água quente ou secador como eu já mostrei num vídeo. Ou você finge que não viu e deixa o meio da asa sem tinta. O problema mesmo é que se você desentortar, existem grandes chances da asa voltar pra posição original. Eu sei que tem muita gente que curte essa escultura, mas o maior problema pra mim é que tem muita coisa no estilo cultulo no mercado, com muita variedade de miniaturas e muito melhores tanto na escultura quanto na qualidade do material que é feito. E já falando da qualidade do material, eu não arriscaria passar nada à base de solvente nas miniaturas desse jogo, principalmente naquelas miniaturas que tem uns detalhezinhos minúsculos que parecem que vão quebrar. Mansions of Madness não é o jogo que é o melhor pra uma pessoa que nunca pintou miniaturas na vida. Existem umas certas dificuldades que podem aparecer, mas não é nada que impede ninguém de fazer nada. Tanto que eu já pintei no canal várias miniaturas do Mansions of Madness. Esse lance é mais pela estética das miniaturas mesmo que não é das melhores e a escala sendo muito pequena também não facilita muito, mas como eu disse, não é nenhum tipo de impedimento. Porque a minha ideia não é desmotivar ninguém a pintar miniatura, e sim dar uma visão objetiva dos pontos que você vai ter de dificuldade e quais esculturas no final das contas são bem feitas ou não. Isso é só pra lembrar você, caso você não tenha um resultado excelente na pintura dessas miniaturas, que talvez a miniatura em si não esteja te ajudando. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e comenta aí embaixo quais outros jogos que vocês querem que eu faça esse tipo de review de miniaturas. E com isso, eu vou ficando por aqui, abração e até mais!